Olá, eu sou a Tia Lu e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo para a confecção do menino Jesus. Então, eu vou mostrar para vocês o molde que eu usei para fazer essa peça, vou deixar aí para vocês. E aqui, gente, eu vou deixar também sugestões que vocês podem fazer de lembrancinhas com essa peça. Vou deixar duas sugestões que vocês podem fazer usando os mesmos moldes. Então, agora eu vou mostrar para vocês os moldes. Esses são os moldes, sou eu quem crio os moldes que eu uso aqui no canal. São bem fáceis, vocês vão conseguir reproduzir aí na casa de vocês e vocês vão colocar a criatividade de vocês. Aqui é o molde da cabeça, aqui o cabelo e essas outras partes são as partes do manto. Então, gente, vocês agora vão acompanhar o passo a passo e no finalzinho eu deixo aí duas sugestões de como fazer lembrancinhas usando esses moldes. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu já fiz o acabamento, aqui olha, eu apenas risquei e aqui nessas outras peças eu fiz o acabamento usando o giz pastel. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a fazer esse trabalho, eu vou deixar para vocês. Agora nós vamos colar. É importante que vocês prestem atenção aqui na posição das peças, eu deixo na posição que eu uso, é a posição que eu deixo nos moldes para vocês. Então, nós vamos usar essas duas partes aqui do manto. Primeiro, é aqui, olha, tem uma pequena abertura, eu deixei pontilhado essa parte aqui no molde, tá? Então, não vai separar, apenas deixar essa abertura. Aqui nós vamos encaixar aqui, olha, a cabeça, assim, mas aqui nós vamos encaixar uma outra peça. Eu vou posicionar aqui antes de colar para que vocês entendam melhor. Vou colocar aqui, olha, essa outra peça, ela encaixa aqui. Ela encaixa desse jeito aqui e depois nós vamos acertar e ela vai finalizar aqui nesse outro lado. E essa outra parte aqui do manto também tem essa abertura. Essa abertura aqui, olha, vocês vão encaixar também aqui desse jeito aqui, olha. Ela vai encaixar assim. Agora aqui, nós vamos colocar essa peça aqui ao cabelo, vai ficar aqui. Tem que acertar para o acabamento ficar bem legal. Se ficar sobrando aqui assim do lado, aí é só cortar. E essa outra peça aqui, olha, ela vem aqui debaixo, aqui, ó. Vai ficar assim, porém, nós vamos colar todas as peças assim, bem direitinho. Eu vou primeiro encaixar essa peça aqui da cabeça, assim, e vou deixar essa abertura aqui, eu não vou colar. Eu vou colar apenas aqui, olha. Vou colocar um pouquinho de cola. Agora, eu vou posicionar o cabelo. Eu vou colar, se for necessário, depois eu acerto. Mas aqui, eu já vou colar ele assim. Eu vou posicionar agora, essa peça aqui, sobre o cabelo, e vou colar também. E agora, essa outra que eu disse que é preciso encaixar aqui, eu vou encaixar. E aqui, também, eu já posso colar. Agora, nós vamos encaixar essa outra peça. Ela vai ficar sobre essa aqui, assim. O importante aqui, é essa peça cobrir essa parte aqui. Então, aqui, eu vou colocar assim, olha. Uma sobre a outra, mas eu vou deixar essa passando um pouquinho aqui. E aqui, nessa outra parte, ela vai ficar atrás do rostinho. Eu vou colar aqui primeiro, depois a gente acerta essa outra. Agora, eu vou colar essa peça aqui. Eu vou puxar um pouquinho, tá? Pra ela encaixar bem legal aqui. Agora, eu vou colar essa parte aqui, debaixo da cabeça. Vou colar aqui, olha. Aqui, eu vou passar bem pouca cola. Bem pouquinha mesmo. E aqui, essa abertura, eu vou passar por debaixo aqui, pra gente finalizar essa parte. Eu vou cortar essa parte preta que está sobrando aqui, eu vou cortar. E depois, a gente cola essa outra aqui. E aqui, também, eu vou cortar um pouquinho, nessa parte aqui, debaixo. Se encaixar direitinho, não precisa cortar. Mas aqui, no meu caso, não encaixou. Ficou sobrando um pouco. Então, eu vou cortar apenas um pouquinho aqui. E aqui, nós vamos colar. Eu vou passar a cola nessa parte aqui primeiro. Depois, a gente cola na parte de trás. Eu vou cortar esse pedaço aqui também, esse pedaço preto. Agora sim, eu vou passar a cola aqui e vou puxar um pouquinho também. Vou passar e nós já vamos colar. O nosso menino Jesus já está quase pronto. Depois, eu volto pra gente finalizar o rostinho. Mas antes, eu quero fazer aqui uma manjedoura. Eu tenho aqui, eu vou deixar depois os moldes também, tá? Porque eles não estavam desenhados ali naquela folha. Mas eu vou deixar para vocês. Aqui, eu cortei essas duas peças. E nós vamos fazer cortes estreitos aqui em volta. Porque nós vamos depois colocar o menino Jesus desse jeito aqui. Então, eu vou pegar a tesoura e nós vamos fazer esses cortes. Eu não vou colocar uma medida certa, tá? Eu vou usar mais ou menos meio centímetro e vou fazer cortes. Vou marcar aqui, olha, os quatro lados. Vou marcar apenas para a gente ter, assim, uma orientação. E aqui, nós vamos cortar tiras. Desse jeito aqui, ó. Ela é um pouquinho mais larga aqui na parte de cima. E aqui embaixo é um pouco mais estreita pelo formato da minha peça. E aí, então, nós vamos cortar aqui. Eu vou continuar a fazer esses acabamentos aqui. E vou fazer também na minha peça maior. E daqui a pouquinho eu volto. Eu já terminei de cortar as duas peças. Nós vamos modelar agora com a prancha. Já está quente. Eu vou colocar aqui e nós vamos depois fazer assim, olha. Para poder ficar um pouco para cima. Aquecer. Aqui eu posso fazer com a mão enquanto está quente ainda. Com cuidado para não queimar as mãos. Agora esse outro lado. Eu cortei. Como eu disse para vocês, não precisa ficar certinho, tá? Fica até mais bonito assim, desse jeito. Dobrar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa peça maior. Pode puxar um pouco se quiser. Aqui eu vou dando as dicas e vocês vão usar a criatividade de vocês em casa. Aqui eu puxei e rasgou um pouquinho, mas não tem problema. A gente cola. O importante é o acabamento ficar legal. Quando é alguma coisa que vai ficar aparecendo, aí a gente tem que fazer novamente, tá? Mas quando dá para corrigir, a gente pode corrigir também. Agora eu vou colocar a peça menor sobre essa aqui, para a gente ver como ficou. Olhem aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui ficou muito legal. Eu vou agora posicionar o Menino Jesus aqui. Se vocês estiverem achando grande aqui, vocês podem cortar, tá? Essa parte aqui de fora. Aí vocês vão fazer como achar melhor. Deixa eu modificar aqui a posição. Se quiser também, pode usar apenas essa parte aqui. Ficou legal assim, só com uma parte. Aí vocês vão decidir, tá? Aqui nessa parte eu vou diminuir. Eu achei que ficou muito grande. Então eu vou tirar aqui. Nas laterais eu não vou tirar. Vou tirar também um pouquinho aqui, nessa outra parte também, debaixo. Não precisa ficar certinho, como eu já disse. Agora eu vou posicionar essa peça menor, para ver como ficou. Gente, assim ficou bem mais legal. Aqui eu já posso colar. Eu vou agora tirar esses pedaços aqui. E já volto. Eu estou passando a cola aqui nessa parte maior, porque eu vou colar essa parte menor aqui, desse jeito aqui, olha. Está ficando bem legal. Vocês estão escutando aí esse barulhinho? É chuva, tá? Tá? Olha aqui, gente. Eu vou colar desse jeito. Se não quiser fazer esse acabamento aqui, essa manjedoura, aí vocês não precisam fazer, tá? Aí fica do seu jeito. Vocês é quem sabem. Aqui eu acho que eu vou cortar mais um pouco. Eu não vou colar o menino Jesus agora, porque primeiro eu vou fazer o acabamento no rostinho. Eu passei a cola aqui. Agora eu vou colocar o menino Jesus na manjedoura. Gente, o amor que eu tenho pela Sagrada Família é que permite que eu desenvolva esses projetos maravilhosos. É uma forma de gratidão. Gratidão sempre, gente. Eu vou deixar aqui duas dicas de lembrancinhas que vocês podem fazer usando essa peça aqui do menino Jesus. Vocês podem usar um pedaço de cordão e aqui passar dentro da argola do chaveiro. Desse jeito. Assim. A corda estava fugindo aqui das minhas mãos. Desse jeito. E colar nessa parte aqui, olha. Nessa parte aqui, entre o menino Jesus e a manjedoura. Então, aqui, olha. Vocês têm esse modelo de lembrancinha para poder presentear as crianças na catequese. Enfim, para presentear qualquer pessoa, porque o Natal é o nascimento de Jesus. Então, fica aqui um ótimo presente para qualquer pessoa. E outra dica que eu vou deixar, porque aqui, gente, eu não vou colar, tá? Eu estou apenas deixando essa ideia aí para vocês. A outra dica é fazer um ímã de geladeira. Pegar um pedaço de ímã e colar aqui na parte de trás. Está errado, gente. É desse jeito. Para poder presentear também, é a pessoa que vocês gostam. Então, nós chegamos ao fim desse vídeo. Tem também, gente, o passo a passo da Maria e o passo a passo do José. Eu fiz, inclusive, no vídeo completo, onde eu montei essa peça aqui. Mas, aqui eu deixei separado para vocês essa ideia de usar como um presentinho essa peça do menino Jesus. Então, para vocês que acompanharam esse vídeo e para vocês que têm interesse em ver a Sagrada Família, né? Completa, vocês encontram aí o vídeo. Eu vou deixar para vocês. E muito obrigada a cada um de vocês que ficaram comigo até aqui no finalzinho desse projeto. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.